Muito bem, vamos lá então, cartas de uma morta novamente, dando sequência aqui no nosso estudo, nós vamos agora para o capítulo número 13, No Plano dos Desencarnados. O Brásio lembrou aqui, né, Dom Inácio de Loyola uma vez nos contou seu karma como inquisidor católico, né, então cada um lhe traz a sua história e a sua oportunidade de regeneração. Assim como também, Brásio, me lembro de ter lido alguma coisa do Dr. Fritz, que ele havia sido um médico na Primeira Guerra Mundial e agora ele utilizava o conhecimento daquela medicina, agora transformada na medicina também, né, complementada pela medicina espiritual, fazendo ali aquele trabalho de auto-regeneração. Então é o papel que todos os espíritos têm. Muito bem, capítulo 13, No Plano dos Desencarnados. Ainda há pouco, meu filho, manifestaste o desejo de que eu te descrevesse o local onde agora me acho no plano espiritual. É bastante difícil uma descrição literal com respeito ao meu novo ambiente, mas vou tentar fazê-lo, apesar das deficiências naturais que se me apresentam. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, sob todos os seus aspectos. Somente agora consegui passar a segunda esfera, depois de penosos labores em favor do burilamento de minha personalidade. Procurarei resumir o mais possível para oferecer-te uma ideia do meu habitat. Uma Terra Aperfeiçoada Aqui, meu filho, sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina a Terra cheia de suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada, e terás a imagem dessa segunda esfera que me serve de habitação. Temos casas, pássaros, animais, reuniões, instituto como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades. Lembrando que somente depois veio o nosso lar trazer ali o relato da estrutura de uma comunidade, de uma colônia. E até mesmo antes dela, tem ali um escritor inglês, depois eu pego para vocês aqui, que ele traz para o filho uma descrição do que também é o mundo espiritual, e ele relata. Árvores, montanhas, muito interessante isso. A arte aqui é mais linda e mais perfeita, e como o culto a Deus faz parte integrante de todas as coisas, de nossa nova vida, há muita alegria entre nós. Eu, por exemplo, sinto-me rodeado de companheiros muito bondosos, com quem me entrego as tarefas que me são afetas. Como um grande distrito. O local onde nos encontramos é como se for a grande distrito terreno, sob a orientação de um chefe. Ainda outro dia, desejava saber as coisas, mas, pormenorizadamente, eu busco satisfazer-te a curiosidade. Nosso governador chama-se Aulus, se é que posso transmitir-se o nome, em linguagem equivalente ao dicionário terreno. É um elevado espírito, cujo progresso e superioridade estamos distantes de alcançar. Foi um dos mártires anônimos do cristianismo nascente, e desde épocas remotas, semelhante entidade vem acendrando a sua evolução que segue em altos voos para o regaço do amor de Deus. Chamamos-lo príncipe, se é que podemos dizer-te tudo, de modo que possas compreender. E quanto a nós, que o obedecemos alegremente, integrados no conhecimento da hierarquia, que aqui é alguma coisa bem mais sagrada que a que se conhece na Terra, não estamos inativos. Toda a atividade do distrito espiritual, sob a administração de Aulus, se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílios a quanto se debatem entre as incertezas e as lágrimas da Terra. O Hermes lembrou que Aulus é um personagem de André Luiz, né? Também eu me lembro desse nome, é familiar também, Hermes. As orações dos homens. Na especialidade, nossa especialidade, é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração, ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica, tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Tão puras elas são, todavia que atravessam as nossas regiões como jatos de luz buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e a curada atenção. Há muitos espíritos elevados sob as ordens imediatas de aulos e que vêm até nós transmitindo as ordens necessárias. Chamamos-los anjos para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem. E sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos da luta material. Antes da gente seguir queria comentar com vocês aqui a respeito desse relato que ela traz desse trabalho que ela desempenha como tarefeira do acolhimento dessas preces. Então ela coloca preces analisando aqui esses pontos que são importantes. Ela coloca procurando estabelecer a natureza da prece os seus méritos e deméritos sua elevação ou inferioridade para podermos determinar os socorros necessários. Fala das orações das crianças qualquer pedido qualquer súplica tem sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito tão puras elas são todavia que atravessam as nossas regiões como jatos de luz buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas todavia contudo merecem o nosso particular carinho e acurada atenção. Eu queria destacar esse trecho porque a gente lembra que até mesmo uma prece feita nessas condições que ela chama de negras e mais dolorosas aquela que apresenta inferioridade no seu objetivo no seu teor é interessante a gente lembrar que não se leva em consideração o pedido mas se leva em consideração o pedinte porque nesse caso aquele que faz o pedido sendo um espírito ainda que traz as suas imperfeições também merece o acolhimento merece o entendimento é como se nós trabalhássemos num estudo num trabalho de atendimento fraterno num trabalho de preces e alguém então fizesse uma prece voltada pra algo negativo por exemplo Deus tira do meu caminho aquela pessoa que eu não suporto conviver com ela e na verdade a prece não vem o atendimento não vem para o atendimento da prece em si mas vem pra abraçar o coração daquele que fez pedido de prece pra que ele possa ser mais tolerante mais paciente não temos pedidos de preces dessa natureza em que alguém faz ali uma evocação pedindo pra que alguém seja prejudicado pra que ele possa ser beneficiado pra que um pedido de vingança seja atendido encontramos tantos e tantos pedidos e nesse caso não é o pedido que é acolhido mas é o pedinte é aquele que faz o pedido da prece então esse trabalho que ela comenta é muito interessante todos merecem o nosso particular carinho e a curada atenção a Gilda colocou pra nós aulo personagem no livro a caminho da luz e nos domínios da mediunidade domínios da mediunidade confirmado obrigado então Gilda obrigado professor então seguindo pra nós vamos lá a escada de luz da esfera em que me encontro percebo perfeitamente que existe uma escada de luz atravessando os abismos ligando as esferas umas às outras a região imediatamente vizinha da terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados aí frequentemente descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram implorando socorro e o auxílio de Deus nessa região há organizações perfeitas e inúmeras de espíritos do mal que reunindo-se uns aos outros formam congregações nefastas e terríveis nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e serviços temos igualmente horas de repouso onde formamos projetos santificados e belos acerca dos nossos bem amados que aí estão para nós como mortos sepultados nos túmulos da carne olha que interessante essa colocação dela nós aqui no mundo com a nossa consciência muitas vezes obliterada pela matéria obliterada pela preocupação que nós temos aqui pelas preocupações que nós temos no nosso dia a dia nós somos muito mais mortos vivos do que os próprios mortos entre aspas exatamente porque nós nos praticamente nós nos desconectamos conscientemente da realidade do mundo espiritual sem sequer nos considerarmos espíritos imortais e ficamos vivendo nossas vidas como se não tivesse nada além daquilo que nós estamos vivendo isso como ela coloca para nós são os mortos sepultados nos túmulos da carne uma imagem bastante significativa que ela traz para nós que representa realmente uma verdade daquilo que nós experimentamos muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos aqui prosseguem ajudando aos que pelejam estacionando voluntariamente nessas esferas inferiores nas quais me encontro para esperarem um noivo um pai um irmão uma mãe muitos queridos do coração e aí nós já lemos também né no próprio livro Nosso Lar quando André Luiz fala sobre a mãe de Lísias e fala da própria mãe né quando ele comenta sobre a própria mãe dele que eram espíritos que já mostravam uma elevação espiritual faziam novos planejamentos para retornarem aqui ao mundo material para reencontrarem espíritos que conviveram com elas e que precisavam de ajuda para se ascenderem né ou para no mínimo saírem daquela condição tão dolorosa em que eles se encontravam era a dona Laura né que era o nome dela se não me engano a mãe do Lísias então a gente vê que a própria mãe de André Luiz que vinha de esferas superiores para visitá-la em nosso lar estava reencarnando aqui na Terra naquela condição de reencontrar aquele que foi o seu esposo encarnação anterior e aquelas jovens né que foram ali envolvidas naqueles sentimentos tão inferiores que viriam na condição de filhas e por que um espírito como aquele se colocaria numa se se prestaria àquele tipo de trabalho se não pelo sentimento verdadeiro do amor então por isso que ela coloca né que esses espíritos essas almas amantes né e quando fala almas amantes eram aquelas almas que encontravam aqueles espíritos com quem tinha uma relação afetiva profunda mas cujo par seja ele pai, mãe, irmão, noivo queridos do coração acabaram então eles tropeçando e caindo nas suas falências morais mas ainda assim eram alvo de afetos muito profundos e muito sinceros desses espíritos grandes renúncias Barás com certeza no ambiente espiritual ainda aí observarás que se existem os abismos tenebrosos como as regiões infernais de certos planos na erraticidade ou como os purgatórios da terra há também o recurso da bondade divina que constantemente concede a cada qual um anjo tutelar um estímulo sagrado em favor do seu aperfeiçoamento e redenção há entidades ainda exige muito explicações para poder fazer as coisas então às vezes não a fé para nós acaba sendo muito valiosa muito mais valiosa do que o conhecimento mas nós ainda precisamos do conhecimento o Hermes colocou a volta de Laura mãe de Lisas também se preparava para retornar à terra valeu então vamos lá falávamos de músicas confecção de trajes temos festas e assembleias seletas meios de comunicação visões à distância através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender uma pena que as pessoas não leram ainda cartas de uma morta antes de começarem com André Luiz porque aí não haveria surpresa nenhuma porque lendo André Luiz a gente já está já estou sabendo que existe tudo isso agora quando a gente não lê vai direto para o nosso lar a gente acaba depois achando tudo surpreendente e na verdade ela já tinha colocado ali André colocou não quero lembrar nada porque se estou por aqui boa bisca não fui ó céus ó céus ó vida ó azar vamos lá todos os trabalhos e atividades são regulados por leis de vibrações daí desconhecidas a nossa matéria é mais delicada o mundo vegetal muito mais soberbo e mais rico minerais também o há mais complexo e mais formosos nas suas estranhas colorações mas já é tarde e precisamos nos separar pretendo revelar ainda muita coisa de nossas ocupações e de nosso modo de vida tendo obtido a permissão superior para isso por hoje é só fiquem todos na paz de Jesus nosso divino salvador Maria João de Deus então assina mais uma dessas cartinhas tão interessantes tão bacanas né então fechando por aqui o nosso capítulo número número o nosso capítulo 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 o nosso capítulo